Jornal da Manhã. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Bom dia, oi, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, dezenove de março. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Transporte escolar para os alunos da Escola Estadual José Vicente está regular, afirma a diretora. Casos suspeitos de dengue aumentam em Minas Gerais. Em Arcos, uma morte foi confirmada em decorrência da doença. Alerta, pais devem monitorar o acesso dos filhos na internet. Principalmente diante da onda que está acontecendo esses dias do ataque novamente da boneca Mamu. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a AP, Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de... Agora são oito horas e trinta e dois minutos. Do mês passado, nós noticiamos aqui no Jornal da Onda a reclamação de professores e pais de alunos da escola estadual José Vicente, aqui de Piuí. Eles alegavam que a prefeitura de Piuí havia interrompido o transporte escolar dos alunos daquela escola. Agora o problema foi resolvido conforme a apuração do Jornal da Onda. A diretora da escola estadual José Vicente disse ao Jornal da Onda que o transporte escolar dos alunos está regularizado. Ela afirmou que houve um mal entendido entre escola, secretaria de educação e prefeitura. O que? A diretora Wanda Soares Lopes Arantes confirmou que o transporte público municipal está sendo feito normalmente aos alunos. O que que aconteceu? Foi um mal entendido. Faltou um diálogo entre a escola e o setor de transporte. Houve sim algumas mudanças em ponto de ônibus e isso causou muito transtorno, mas foi resolvido. E agora a gente tem, como você viu aí, já definido quais os pontos que as linhas vão passar e pegar os alunos. Desde maio ou junho, se não me engano, aí no final do ano ele foi assim um pouco suspenso algumas linhas porque não comportavam mais alunos. E aí a gente teria que entender porque era risco, né? Ficar superlotando os ônibus com alunos. Então o ônibus estava muito cheio, então foi nos comunicado que nem daquele bairro nós poderíamos receber alunos porque não tinha vaga no ônibus. Quanto à possibilidade de fechamento da escola que foi cogitado no mês passado diante de toda essa crise, a diretora disse que tudo não passou de um boato. Quem conhece da legislação, quem está por dentro da legislação, sabe que o município é responsável pelos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, ele é responsável pela educação infantil e depois, a partir do momento que ele já tem 100% da educação infantil centralizada na mão dele, ele já parte para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, na época da municipalização, deixou-se a escola estadual do professor José Vicente fora do grupo de escolas que seriam municipalizadas. Então ela ficou sendo a única escola estadual. Porém, todo mundo sabe que mais dia menos dias, a prefeitura, se ela tiver condição e construir escolas nos bairros que não tem, a escola não vai poder, ele vai dar conta de abarcar todos esses alunos. Então, aí sim, mas não tem essa de que escola vai fechar, não. Hoje, a gente ainda tem 11 turmas, a gente aguarda por essa semana orientações para dar início à educação integral e integrada. Então, houve sim uma defasagem com o primeiro ano, mas é uma coisa assim que não é muito preocupante, a meu ver, porque a gente ainda tem 11 turmas, né? Então, a tendência é diminuir mesmo o fluxo dos alunos. Vanda Soares explicou ainda que a educação de tempo integral será iniciada em breve. Já era de se esperar esse atraso, porque todo ano atrasa. O ano passado, por exemplo, teve início em 11 de abril. Este ano, com o governo novo, com secretaria nova, então já era de se esperar esse atraso. Mas a gente está dentro da nossa expectativa, né? Março, se tem uma posição. O prefeito Deco de Melo também comentou sobre o imbróglio do transporte escolar municipal para os alunos da escola estadual José Vicente. E também falou em mal entendido entre as partes. Edgar, quanto ao transporte, né? Especialmente do grupo José Vicente, a intenção nossa, né? Do executivo, com relação ao transporte escolar, é servir o melhor possível aos nossos alunos. O que aconteceu com o José Vicente, às vezes foi um mal entendido, já está resolvido, e de momento algum nós vamos deixar de transportar alunos para as escolas por causa de falta de transporte. Pode acontecer, né? Pontualmente, algum problema, etc., mas que nós procuramos resolver o mais rápido possível, né? Então, do grupo José Vicente, o mal entendido já foi resolvido, né? O transporte está sendo feito, né? E momento algum nós vamos parar de transportar alunos para as escolas. Porque nós pensamos, né? Que o desenvolvimento de um país, de um estado e de uma cidade vem da educação. Então, o nosso desejo e a nossa vontade é propiciar para os alunos um transporte de qualidade, com segurança, né? Você está ouvindo o Jornal da Aluna. Aqui a notícia chega primeiro. Agora são oito horas trinta e oito minutos. No começo da tarde de ontem, mais um acidente de trânsito foi registrado aqui em Piuí. Desta vez, na rua Miguel Couto, próximo aqui à escola municipal Josino Alvim. É envolvendo um carro e uma moto. O piloto da moto foi socorrido com ferimentos leves. O sargento Júlio, da Polícia Militar, informou ao Jornal da Onda que o condutor do carro transitava pela rua Miguel Couto, sentido centro-bairro. Ao realizar uma manobra de retorno, ele sinalizou com a seta e, repentinamente, visualizou a moto fazendo uma ultrapassagem pela sua esquerda, vindo a moto colidir na lateral de seu veículo. O condutor da moto deu outra versão de que transitava pelo mesmo sentido do veículo, né? E ao realizar a ultrapassagem, o veículo, sem sinalizar, efetuou uma manobra de retorno, não conseguindo desviar, vindo a colidir com o veículo. Bem, são duas questões, né? Primeiro, a atenção de todos os motoristas que devem ser redobrada, né? E outro detalhe é a questão, ainda que a gente volta a falar, sobre uma regulação, uma regulamentação, né? Uma reformulação, melhor dizendo, do trânsito na cidade de Piuí. Há muitos pontos críticos, né? Que gera dúvida ainda. Ah, eu posso ir, não posso. Então, a prefeitura tem que tomar urgentemente uma medida, uma posição em relação a isso. Que seja semáforo, que seja melhorar a sinalização, que seja rotatórias, algo que possa facilitar a vida do condutor. Por outro lado, a administração fazendo essas melhorias, vamos dizer que seja uma possibilidade de ser feita, cabe aí a atenção de todos nós que dirigimos pelas ruas, seja em Piuí, em qualquer lugar. A atenção deve ser redobrada, vai fazer uma conversão, está chegando próximo a um cruzamento, mesmo que a preferência seja sua, diminua a velocidade, é aquilo, dirija pra você e pra outras pessoas. Então, um conjunto de fatores, a atenção dos condutores e também a parte do poder público, que é regulamentar e está sempre atento às questões envolvendo o trânsito na cidade. Oito e quarenta. No Jornal da Onda, notícias regionais. A mineradora Vale assinou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com a Prefeitura de Pará de Minas. Nesse termo, a Vale se compromete a regularizar o abastecimento de água da cidade. Em nota, a empresa afirmou assumir a responsabilidade pela realização de obras que garantam o abastecimento de água do município, depois que o Rio Paralpeba, principal fonte de captação de água de Pará de Minas, foi afetado pela lama decorrente do rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro deste ano. Então, o que ocorreu? Devido ao rompimento da barragem, os rejeitos foram para o Rio Paralpeba e o Rio Paralpeba abastece aqui, passa aqui perto de... no centro-oeste aqui, perto de Nova Serrana, perto de Pará de Minas. E esse rio é uma das principais fontes de captação de água para o abastecimento da população. E agora, a empresa Vale vai ter que fazer, né, um sistema de abastecimento para garantir a água aos moradores de Pará de Minas. É o mínimo. É o mínimo. Oito horas e quarenta e um minutos. A dengue segue matando em Minas Gerais. O número de mortes em decorrência da doença, em dois mil e dezenove, subiu para cinco. A situação pode ser ainda pior. Outros dezessete óbitos seguem sendo investigados. O número de casos prováveis que engloba os confirmados e os suspeitos já superam cinquenta e quatro mil. Mais da metade do estado está em situação de risco ou em alerta para a possibilidade de surto. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou ontem a morte de uma pessoa por dengue na cidade de Arcos. Conforme o boletim, estão sendo investigados dezessete óbitos pela doença. Além de Arcos, Betim, Uberlândia e Unaí também tiveram mortes confirmadas. A reportagem do portal G1 da Globo entrou em contato com a Prefeitura de Arcos para saber, né, sobre o caso e foi informada pela assessoria de comunicação que o executivo aguarda a confirmação do setor interno sobre a morte. Arcos segue liderando o ranking de casos prováveis da doença nos municípios que integram a Superintendência Regional de Saúde em Divinópolis, com um mil novecentos e trinta e sete notificações. No último levantamento, eram um mil novecentos e cinquenta e dois. Uma morte por dengue foi confirmada até o momento na cidade. A Prefeitura de Arcos informou em nota que segue focada nas multas aos proprietários de terrenos baldios e lotes vagos do município. Olha, isso aqui chama atenção, é um caso que muitas pessoas reclamam aqui em Piuí dos lotes sujos, né? A Prefeitura deve ter uma medida mais enérgica em relação a isso e fazer aqui como Arcos, né? Não limpou o lote, notificou, não fez a limpeza, tem que multar, né? Tem que multar mesmo, porque isso é uma questão de saúde pública para as pessoas que moram ao redor deste lote. oito e quarenta e três. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove, oito, dezesseis, dez, zero, três. Produtores esperam um aumento no valor da caixa de ovo durante a quaresma, depois de o preço ter caído no ano passado por conta do aumento na produção. O período é sagrado para os cristãos e muitos reduzem o consumo de carne durante esses quarenta dias. Isso traz esperança de maior demanda, o que poderia estabilizar as quedas no preço da venda de ovos. Nos últimos quatro meses de dois mil e dezoito, o Brasil teve a maior produção de ovos desde mil novecentos e oitenta e sete. Foram novecentos e vinte e oito milhões de dúzias, de acordo com a Associação de Proteína Animal. Oito horas, quarenta e cinco minutos. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, dezenove de março, a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, probabilidade de vinte e cinco milímetros para hoje. A temperatura varia de dezoito a trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e seis a noventa e dois por cento. As informações são no site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Tor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Agora queremos trazer aqui um alerta para os pais, né? Os pais que têm filhos que gostam aí de ficar na internet, né? No tablet, no celular, no computador. Imagens aleatórias da chamada boneca Momo estão aparecendo em vídeos infantis populares na internet. A personagem interrompe a exibição com mensagens assustadoras como o que uma criança deve fazer para se suicidar. A informação foi publicada na última sexta-feira pela renomada revista, uma revista nacional chamada Crescer. A personagem, criada a partir de uma escultura de um artista plástico japonês, tem olhos esbugalhados, pele pálida e sorriso sinistro. E ficou conhecida depois que um vídeo chamado Desafio Momo viralizou na internet no ano passado. Esse desafio envolvia roubo de informações pessoais, incitação ao suicídio e extorsão. A reportagem da revista Crescer relata o caso de um vídeo popular na internet de uma criança brincando de slime, que é interrompido após poucos segundos do início da sua exibição, com imagens dessa boneca Momo ensinando o passo a passo de como cortar os pulsos, literalmente em inglês. Os pais entrevistados na matéria afirmam ter recebido o vídeo por meio de um grupo do WhatsApp. Ao conversarem com a filha de oito anos sobre o assunto, descobriram que ela já havia assistido a cena cerca de três vezes e estava muito assustada, inclusive com medo de dormir sozinha. Tá, o canal do YouTube se manifestou sobre o assunto, né? Muitos de vocês compartilharam suas preocupações conosco nos últimos dias sobre o desafio Momo. Prestamos muita atenção nisso. Porque os pais afirmaram a reportagem que haviam colocado filtro no YouTube restringindo o acesso da filha ao conteúdo do YouTube Kids. E eles falaram, muitos de vocês compartilharam suas preocupações conosco nos últimos dias sobre o desafio Momo. Prestamos muita atenção nisso. Depois de muita análise, não vimos nenhuma evidência recente de vídeos promovendo o desafio Momo no YouTube. Vídeos incentivando desafios prejudiciais e perigosos são claramente contra nossas políticas, incluindo o desafio Momo. Apesar dos relatos da imprensa sobre esse desafio, não tivemos links recentes sinalizados ou compartilhados conosco do YouTube que violem nossas diretrizes da comunidade. Oito horas e quarenta e nove minutos. A questão toda é os pais devem monitorar seus filhos. Deve acompanhar o que eles estão assistindo com frequência, né? Quais filmes, quais jogos estão brincando ali, se divertindo. Tem muito vídeo de interação hoje na internet, que chama a atenção, mas tem que monitorar, né? Principalmente em situações como essa, que não seja específica essa, relacionada aqui à boneca Momo. Mas tem outros vídeos que incitam a criança a promover alguma atitude do mal. E pode ser que às vezes os pais tenham medo de falar com as crianças e chamar a atenção, e chamar a atenção da criança pra isso. Mas, com um jeitinho, pode abordar esse assunto com a criança, né? Não pode deixar passar sem falar nada, né, Edgar? Porque é uma coisa muito perigosa. Ontem eu chamei meu filho e conversei com ele sobre isso. Falei, olha, está acontecendo isso, e ele já sabia, já tinha ouvido isso na escola. Então, a gente conversa de uma forma muito tranquila, ensinando, né? Educando ele para a internet, de uma forma muito tranquila. Eu acho que depois convém a gente até trazer um psicólogo aqui pra dar algumas dicas mais específicas e profissionais, né? Que entendem do assunto, para orientar os pais de como devem se proceder em relação a essas situações que acontecem, principalmente na internet, porque hoje é uma febre, né? Que criança hoje, a maioria das crianças hoje, estão com o celular na mão, estão brincando no YouTube, baixando o joguinho. E tem joguinho que talvez, aparentemente, você percebe, assim, que não tem nenhum problema, mas pode ter um fundo aí que vai incitar alguma coisa. Então, tudo isso é preocupante. E a hora de corrigir é agora, quando as crianças estão pequenas, menores, pra que isso não se transforme em situações piores. Oito horas e cinquenta e um minutos. E agora vamos falar do Brasil Day. Bolsonaro reforça a aliança com os Estados Unidos em discurso. Acompanhe a reportagem de Ana Paula Costa. O presidente Jair Bolsonaro reforçou a aliança entre o Brasil e os Estados Unidos durante seu discurso no evento Brasil Day em Washington. Bolsonaro falou em aprofundar não apenas os laços de amizade, mas outras relações com o país norte-americano. Ele mencionou a capacidade econômica e bélica dos Estados Unidos ao defender que a questão do que chamou Nossa Venezuela seja resolvida. Temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo, obviamente, a capacidade econômica, bélica, entre outras, dos Estados Unidos. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com apoio norte-americano pra que esse objetivo seja alcançado. O presidente também afirmou que o povo brasileiro é muito parecido com o povo norte-americano porque, na opinião dele, é conservador, temente a Deus e, portanto, cristão. Bolsonaro, que foi deputado federal durante vinte e oito anos, chamou sua vitória nas eleições em dois mil e dezoito de milagre e, mais uma vez, criticou a mídia brasileira. Tínhamos fake news contra, grande parte da mídia brasileira também contra nós. Bolsonaro, não tínhamos tempo de televisão e só arranjamos um partido político seis meses antes. Porque a política no Brasil, eu acredito que ela tem muito a melhorar. Mas a guinada da esquerda para o centro-direito fez a diferença no Brasil. Bolsonaro reforçou a intenção de fazer parcerias com os Estados Unidos em diversas áreas, como na agricultura e na biodiversidade da Amazônia. E essa vinda aqui hoje e amanhã com Trump, nós estaremos materializando o que nós queremos. O Brasil tem muito a oferecer e eu gostaria muito de fazer parcerias, muito mais do que assinado agora há pouco, sobre o Centro Lançamento de Alcântara. Nas mais variadas áreas, mineralogia, agricultura, biodiversidade, temos uma imensidão a ser descoberta em nossa Amazônia e gostaríamos muito de ter a parceria desse estado ao qual eu admiro. Antes do discurso, o presidente brasileiro acompanhou a assinatura do acordo que permite que os Estados Unidos usem a base de Alcântara no Maranhão para lançamento de foguetes e outras atividades. Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o último domingo, se reúne com o presidente Donald Trump nesta terça-feira. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Ana Paula Costa. Oito horas e cinquenta e quatro minutos, vamos encerrar por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, mas antes dizer que hoje é dezenove de março e hoje comemoramos o dia do carpinteiro. Quem mais, Roseli? Dia do Marceneiro. E também dia de São José. Hoje é dia de São José. Também do Contínuo. Do Artesão. E da Escola. Parabéns a todos aí, você que é devoto aí de São José, hoje é dia dele, dezenove de março. Jonathan, bom dia. Roseli, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes e até amanhã. A gente volta amanhã na quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã. Uma abençoada terça-feira pra você e toda a sua família. Até amanhã às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.